Aprenda algumas estratégias de formação de opinião na próxima Quarta Nobre. Saiba mais no convite do palestrante. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marco Flávio Mastrandonakis. Eu sou filho de dois corretores de imóveis, o Constantinos Mastrandonakis e a Deise Mastrandonakis. Eu me formei médico, sou cirurgião plástico, tenho 53 anos de idade e venho aqui para falar para vocês sobre como se transformar em formadores de opinião dentro de um mercado tão invadido, onde corretoras e corretores disputam seus espaços com consultores imobiliários. Como levar segurança numa negociação para a sua cliente, para o seu cliente? O que eles esperam de você? Tudo isso nós vamos abordar segundo a estratégia de storytelling em marketing de conteúdo num projeto de liderança e formação de opinião nas redes sociais. Convido vocês a virem participar desse evento que vai ser, garanto, um divisor de águas na vida de vocês. Muito obrigado. A transmissão da Quarta Nobre acontece sempre às 18 horas e 30 minutos. E você pode acompanhar tudo em nossas redes sociais. E você pode acompanhar tudo em nossa intestino? Você pode acompanhar tudo em nosso품.